Oi, sou a Stephanie e você está vendo mais um vlog foda-se. Hoje eu vou falar de um livro muito legal, muito, muito, muito legal. A Arne Escarlate. Tá, é... eu gostei muito desse livro. A autora escreve muito bem, tem muitas boas ideias. E o que mais me fez querer ler esse livro, antes de saber da história em si, é porque é gozado em Harry Potter. E eu sou fã! Eeeeeee! Enfim. Esse livro conta a história de um jovem bruxo que descobre que é bruxo assim, do nada. E ele mora no Rio de Janeiro. E ele mora na favela. É... A sinopse desse livro é a seguinte. Se passa em 1997, e esse jovem bruxo, o Hugo Escarlate, está sendo ameaçado pelos traficantes, pelo chefe do morro, assim... E... Pra salvar sua vida, ele... Ele pensa em estudar magia, pra poder matar quem está ameaçando e ameaçando sua família. Aí pergunta, ah, mas ele já sabe que é bruxo, não sei o quê. Não, ele não sabe. Ele descobre acidentalmente. Tipo, quando recebe a carta. Não é carta, não é carta, é uma caixa, mas tudo bem. Ele não... Não é desde quando ele nasce que ele sabe... Que os pais dele sabem que ele é um bruxo. Mas sim, num dia comum, que a polícia está invadindo o morro, ele descobre que é bruxo. E vai pra Nossa Senhora do Corcovado, que é o nome da escola, que fica dentro do morro Corcovado, embaixo do Cristo Redentor. E ele vai estudar e pensa em sua varinha como se fosse uma arma em si, pra poder matar as pessoas que estão ameaçando ele e ameaçando a sua mãe. Aí... Um monte de coisa acontece com ele, coisas boas, coisas ruins, coisas não tão boas assim, não tão ruins assim. A escola onde ele estuda é uma escola tipicamente brasileira. O professor não dá aula direito, é desorganizado, é bagunça. Mas, apesar de ser desorganizado, ser bagunça, é um lugar alegre. Tem suas diferenças, assim como em qualquer lugar há diferenças e tal. O livro acaba com gostinho de quero mais. E eu quero logo que saia o segundo livro. Queria fazer um apelo agora. Renato, por favor, termine logo o livro. Termine logo o 2. Preciso ler. Rápido. Eu estou entrando em crise de abstinência. Tá bom. Eu não estou tão assim, mas eu estou em crise de abstinência. Preciso ler mais livros. Rápido. Rápido. Tá bom. É... Leitura recomendada. Arme Escarlate, de Renato Ventura. Essa aqui é a capa antiga. A nova capa é toda vermelha, assim. E tem a varinha, né? Essa varinha daqui. Ó, essa varinha daqui. Ela está em pé, assim. E está tudo vermelho. É muito lindo. Mas eu ainda prefiro esse aqui. Esse aqui é mais... Mais legal. Reclamei quando falou que ia mudar a capa. Mas... Minha voz não tem... Nada. Então... Não posso fazer nada. Só isso por hoje. Até a próxima. E tchau.